Sweet dreams are made of the years Chama na pegada que é sucesso meu fio Jora, Zé Ombro C10 é o nome do fera papai Buja paredão, carreta de ação, nome da loja Passei na pobre zém e ela me viu No bairro da Bela Vista disse vem morenil Me chamou pro meio, tô um pouco distante Vem me satisfaz, tô na onda no canto Tipo Hollywood Contra a vida, vai você, mãe da série que eu vou Bota a pressão papai Contra a vida, vai você, mãe da série que eu vou Contra a vida, vai você, mãe da série que eu vou Hollywood Passei na pobre zém e ela me viu No bairro da Bela Vista disse vem morenil Me chamou pro meio, tô um pouco distante Vem me satisfaz, tô na onda no canto Tipo Hollywood Ai Contra a vida, vai você, mãe da série que eu vou Toma, 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 toma Contra a vida, vai você, mãe da série que eu vou Hollywood Alô, 2023 Tchau, tchau papai Vem chegando 2024 Pijama gostoso do Brasil Dois ar maninil pijama quebrado Chama meu filho